Sinto muito que sua irmã tenha sofrido nas mãos de Barrabás. O maldito está preso. Será crucificado. Gostaria de ter notícias da jovem Helena, como ela está. Felizmente, muito mal. Achei que estaria bem. Quando eu encontrei, tinha um ferimento, mas não parecia grave. É um mal estranho. A ferida que não fecha, a febre que não passa. Um tormento. Helena não merecia isso. Que notícia triste. Eu espero que ela se recupere. Ave. Ave. O que foi? Nazareno está entrando na cidade. E uma multidão o segue. Alguma confusão? Apenas o aclamam, senhor. Mas é muita gente. Pode complicar. Petrônios. Talvez não acredite. Mas Jesus é realmente o filho de Deus. para que todos falam e repetem. O que fazemos, senhor? Fiquem alertas. Mas só ajam se a paz for perturbada. Entenderam? O que está acontecendo? Por que essa multidão? Vejam, meu amor. O que é o Messias? Bendito seja Deus. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Ó, Bíblia. Com licença. Estão aqui falando com as pessoas, chegaram-se pra lá. Com licença. Sim, por favor. Você conhece Felipe? Sim. Por quê? Não, que somos amigos do irmão dele. Ah, não. E gostaríamos de falar com ele. Desistado. Muito obrigado. Obrigado. Quem é ele para ser aclamado rei, isso tem que parar. Blasfemo! Fale com isso! Repreende teus discípulos. Não deixe que esse falso Messias engane o povo... Eu seguro a vocês que se estes se calarem, as pedras clamarão. E aí E aí Amém. Mandou-me chamar, senhora? Sim. O que está havendo na cidade? Nazareno. Veio para a Páscoa. Algum incidente? Não. Por enquanto, nada. O que continua assim, espero que a maldita festa não me traga problemas. Judeus. Até essa palavra consegue me irritar.